Solicito ao Sr. Secretário para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. João, parágrafo 3, 17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitando lhe flechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? O Sr. Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata, feito pelo vereador Serginho, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores. O Sr. Secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Oficio do Executivo solicita a retirada do Projeto de Lei nº 50-2012, que altera o parágrafo 1º do inciso 1 do artigo 16 da Lei Municipal nº 941, de 28 de novembro de 1978, que estabelece normas para ordenar e disciplinar o parcelamento do solo do município de Aguaí. Conforme o preceitura do Regimento Interno, eu defiro o pedido de retirada do Projeto de Lei nº 51-2012, que, da nova redação ao parágrafo 1º do inciso 1 do artigo 1º da Lei Municipal nº 2239, de 11 de março de 2010. Eu coloco em votação o pedido de urgência do referido Projeto de Lei. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Então, o pedido de urgência foi rejeitado com os votos contrários do vereador Tiago, o vereador Serginho, o vereador José Lázio, o vereador Adalberto e o voto meu também. Ofício do Executivo encaminhando, em regime de urgência, Projeto de Lei nº 52-2012, que altera quadros constantes no artigo 1º da Lei Municipal nº 2149, de 2009, no artigo 1º da Lei Municipal nº 2.331, de 2012. Eu coloco em votação o pedido de urgência do referido Projeto de Lei. Os vereadores que forem favoráveis à urgência desse projeto permaneçam como estão. O pedido de urgência foi rejeitado com os votos contrários do vereador Tiago, o vereador Serginho, o vereador José Lázio, o vereador Adalberto Facina e também com o meu voto. Ofício do Executivo, respondendo ao requerimento 24-2012, de autoria do vereador Pedro Biasio Filho, que solicitou complementação às respostas dos requerimentos nº 91 e 100, de 2011, sobre contratação de empresa para levantamento junto ao INSS. A questão de ordem, senhor presidente? Pois não. Gostaria que essa resposta fosse lida na íntegra. Ok, pode fazer a leitura. Excelência, senhor Pedro Biasio Filho, presidente da Câmara Municipal de Aguaí, Ementa, requerimento 24-2012. Excelentíssimo senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a esta igreja a Casa de Leis, informando o quanto segue. Resposta 1. Sim, de acordo com o contrato. 2. 5. Houve a recuperação de valores em prol do município. 3. Situação com levantamento estável, ocorrendo de acordo com o contrato. Sem mais para o momento, e sempre à disposição do Poder Legislativo local, aproveitamos para renovar a vossa excelência, protestos de elevada estima e distinta consideração. Prefeito Municipal. O referido ofício será, está à disposição dos vereadores, na Câmara Municipal. Convite, projeto Guri, para apresentações nos dias 28 de junho, às 15 horas, e 28 de junho, às 19 horas, na Biblioteca Municipal de Aguaí. Coloco o referido convite à disposição dos vereadores, na Secretaria desta Casa. Indicação nº 235, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita construção de quadra poliesportivo e campo de futebol na Escola João Silva, localizada no bairro Estrada Grande. Indicação nº 236, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a criação da Semana de Ação Solidária no município de Aguaí. Indicação 237, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita restituir no município de Aguaí um programa de incentivo às indústrias caseiras. Indicação 238, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita a criação da Escola de Artes da Terceira Idade dentro do espaço físico do CELTRA. Indicação 239, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira, solicita desenvolver convênios com empresas e autônomos do município de Aguaí, objetivando iniciação profissionalizante para jovens de 14 a 16 anos. Indicação 240, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, reitera a indicação que solicitou a criação de viveiro municipal. Indicação nº 241, de 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, que reitera a indicação que solicitou elaboração de projeto de lei, dispondo sobre a utilização de pisos drenantes nas calçadas dos novos parcelamentos de solo destinados ao uso residencial ou industrial, formando assim a calçada verde. Indicação 242, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês, reitera a indicação que solicitou cumprimento das diretrizes de gestão de resíduos da construção civil, de acordo com a resolução CONAMA 307, de 5 de julho de 2002. As referidas indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Passaremos então para a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Pauta da ordem do dia. Requerimento 26, 2012, do vereador Adalberto Fascina e outros. Solicita ao executivo informações sobre veículo Kombi, placa DKI 7595 da Prefeitura Municipal. O requerimento nº 26, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amauri. Moção de aplausos nº 48, 2012, do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. Ao atleta aguaiano Adriano Queregate, pela conquista do quarto colocado na categoria sub-20 da terceira etapa do Campeonato Paulista de Resistência. A moção de aplausos nº 48, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos nº 49, 2012, do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais. A guarda municipal de Aguaí, pela realização de palestras diversas para os alunos das escolas da cidade. A moção de aplausos nº 49, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos nº 50, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais. Ao Departamento Municipal de Esportes, a Recreação e Lazer e ao Grupo Melhor Idade de Aguaí, pela organização e participação na primeira Olimpíada do Idoso de Aguaí. A moção de aplausos nº 50, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos nº 51, 2012, do vereador Luiz Antônio Milanês e demais. Ao Departamento Municipal de Cultura e Turismo, pela organização e realização do ramal do Caminho da Fé de Aguaí. Extensivo ao Sr. Osvaldo Etuta Cabrelon, proprietários da pousada Primavera, e ao Sr. Gazela, proprietário do sítio no bairro rural da Laje, pela recepção dos peregrinos. A moção de aplausos nº 51, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação nº 52, 2012, do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais. Ao Rotary Clube de Aguaí, pelos 50 anos de sua fundação em nossa cidade. A moção nº 52, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar nº 53, 2012, do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais, pelo falecimento da Sra. Diva Assad Simão Barbosa. A moção de pesar nº 53, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado, e quero lembrar aos senhores vereadores que no dia 28 e 29 temos sessão solene para a entrega de medalhas de Major Braga e título de cidadania. Sob a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente. Legenda Adriana Zanotto